Eu me chamo Duda Salaberti e sou uma mulher transexual. Para o Brasil de fato se tornar independente, nós temos que entender que não existe justiça social sem justiça ambiental. Nesse sentido, nós temos que defender as nossas águas, inascentes e serras, enfrentando o modelo de mineração em voga e propondo um novo projeto de transição energética, respeitando os povos originários e a diversidade brasileira. Obrigado.